Música Gente, estamos aqui ó, 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 gravando uma matéria do programa da Sabrina Tem vídeo novo no canal da Sabrina Sato, gente, olha lá, tá muito legal Olha que amor Essa mulher fez um bolo que eu amo É, bolo de cenoura com a veia, gente Joelma fazendo bolo pra mim Eu vou até comer, entendeu? É, bolo de cenoura Ai, que delícia! Coração Deção, assim, foram três meses de trabalho Trabalho, muito trabalho, mas porque tem coreografia, tem figura, não tem arranjo É, bolo de cenoura com a veia, gente, olha lá, tá muito legal Tchau, tchau, tchau